Hemorroidas são veias inchadas, inflamadas e doloridas, localizadas na parte inferior do reto ou do ânus. Elas podem ser tanto internas, quando ocorrem apenas dentro do ânus ou na parte inicial do reto, quanto externas quando ocorrem na abertura anal, projetando-se para fora do ânus. As hemorroidas são muito comuns, principalmente durante a gestação e após o parto. Elas resultam do aumento da pressão nas veias do ânus. A pressão faz com que as veias inchem, tornando-as doloridas, especialmente quando se está sentado. A causa mais comum das hemorroidas é o esforço durante as evacuações, mas também pode ser causada por resfriados, diarreias crônicas, infecções genais, permanecer sentado por longos períodos, dietas pobres em fibras. Alguns fatores são considerados agentes facilitadores para o diagnóstico de hemorroidas. Idade avançada, geralmente acima dos 50 anos, a obesidade, gravidez, prática de sexo anal e histórico familiar. Na próxima semana a gente volta a falar sobre este tema. E lembre-se, jamais faça uso de automedicação. Em caso de doença, o mal-estar procure o posto de saúde mais próximo da sua casa.